Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e bem-vindos de volta a Capital Slab aqui no canal do Wacky a mais pra ter vocês comigo. E galera, nesse episódio a gente vai continuar a campanha que a gente começou no episódio anterior. Eu tô com a voz bem ruim, como vocês podem ver, mas vamos que vamos, né? No episódio anterior, galera, nós fundamos nossa empresa, começamos a mexer aqui com produtos de higiene pessoal e remédios, né? Uma das coisas que eu notei, pessoal, vou até mostrar aqui pra vocês, eu tava dando uma olhada na nossa subsidiária como é que ela estava, tá? E daí eu notei, pessoal, que, eu acho que não aqui, aqui, exato, aqui ela tem concorrente pra esse produto, pra aspirina, tá vendo? E em particular ela tá com a corporação azul aqui brigando com ela, eu esqueci o nome dessa corporação. Mas o fato é, esses dois estão dividindo market share aqui, né? E eu dei uma olhada, pessoal, nesse momento a nossa subsidiária compra, tava comprando nosso produto de R$5,54, o custo final tava custando pra ela, tá vendo? E se a gente clicar aqui, eu acho que ela tá aqui, ó, e essa empresa aqui, ela tava comprando aspirina por R$2,54, tá vendo? Preço total. E isso é um problema gigantesco. Por que que isso tá vindo tão barato assim? Provavelmente ele tá pedindo do Porto aqui, ó, ó. O Porto tem essa aspirina aqui, a R$2,51, mais 3 de frente, então ele paga muito barato nessa aspirina, certo? Então, isso significa que nós iríamos acabar perdendo market share nesse lugar. Então, o que que eu fiz, pessoal? Eu vim aqui, ó, eu vim aqui e diminuí bastante o preço da nossa aspirina, tá vendo? Por R$1,92. Dessa forma, o custo final pro nosso, pra nossa subsidiária, nesse lugar... Desculpa, pessoal, uma pequena interrupção do Akin aqui. Vamos lá. Então, voltando pra cá, então a aspirina tava custando muito caro pra ele, e agora, né, o preço veio meio melhor, inclusive, a qualidade geral do produto que foi pra R$81. Então, agora ele tem como competir nesse mercado, né, no mercado varejista aqui, com esse time azul aqui, né, a Scalade. Também tá diversificada. Ok, então isso é uma das primeiras coisas. E agora, galera, eu quero fazer um negócio. Eu tinha comentado pra vocês que nós vamos investir também no mercado digital, né, e nós queremos abrir um site de compartilhamento de vídeos, certo? Por quê? Porque nós queremos viver de propaganda, e o site de compartilhamento de vídeos, ele é pra isso. E além disso, a gente tem o Video On Demand também, que também você cria conteúdo ali, ganha com assinatura, também é um jeitinho de ganhar dinheiro. E tudo que a gente tem que investir é na pesquisa de sistema de armazenamento e transmissão de vídeo. O que que acontece, pessoal? Pra fazer isso, eu preciso de pesquisadores. E os pesquisadores, eles têm diferentes níveis aqui, tá bom? O que que acontece? Dependendo da cidade que eu vou procurar por esses pesquisadores, pode ser que eles sejam mais habilidosos ou menos habilidosos. Eu quero os mais habilidosos possíveis pra gente conseguir o máximo de nível nessas coisas possíveis. Pra saber isso, pra encontrar isso da melhor maneira, o que que a gente tem que fazer? Existem outras maneiras, né, que meio que você trapaceia o jogo, eu não quero fazer assim. Eu quero, de fato, fazer da maneira correta aqui com vocês. Primeiramente, galera, você tem que fundar a sua sede, tá? É bem importante fundar a sede. E eu sugiro fundar essa sede aqui, porque ela é mais barata. Olha só. Aqui, por exemplo, a gente paga 1 milhão 228 no terreno, mais 285. Se a gente fosse fundar a outra sede, que é um outro tipo de sede que tem, que é essa, ela custa 5 milhões, tá vendo? Então, eu sugiro vocês a fundar essa sede aqui, porque ela é bem mais barata, beleza? Então, tranquilo. A gente vai fundar essa sede aqui. Vamos fundar ela aqui. Acho que fica mais legal. E a gente tem que abrir um departamento. Que departamento é esse? É o departamento de RH, galera. Departamento de RH, a gente tem essa opção aqui, ó, ver talentos, tá vendo? E no ver talentos, a gente consegue, em cada cidade, fazer uma pesquisa lá por talentos, dependendo da pesquisa que a gente quer fazer. E as pesquisas que nós queremos, nós vamos precisar, são a pesquisa de transmissão de vídeo. Então, aqui em La Plata tem 85, 81, 79, tá vendo o nível desses caras? Aqui é bem pior, né? Em Petibon, bem pior. E aqui em Blue Jay tem uns caras mais habilidosos. E outra coisa, o sistema de armazenamento de vídeo, que eu acho que é esse cara aqui, ó. Eu acho que é esse cara aqui, o sistema de armazenamento de vídeo, tá vendo? Então, Blue Jay tem 88, 84, 83, 82. Aqui é bem ruim, né? Em Petibon. E aqui 82, 78. Então, tudo fica lá em Blue Jay mesmo, tá bom? Então, a gente gastou uma grana aqui? Gastou. Só que agora a gente sabe onde nós temos que fundar nosso centro de pesquisa. Vamos tentar fazer, galera. Se der, a gente vai fazer já, tá? Talvez não fosse o melhor momento, mas vamos tentar fazer aqui em Blue Jay. Porque quanto mais cedo a gente começar a pesquisar isso, mais cedo a gente começa a criar a nossa empresa de propaganda. E ela vai ser muito necessária pra gente. Muito mesmo, tá? Vocês vão ver porquê. Então, vamos lá. Vamos criar um centro de pesquisa aqui, ó. Centro P&D, tá bom? Deixa eu comprar dois terrenos primeiro. Deixa eu ver. Vai ser aqui, meu. Ok? Eu comprei dois terrenos. Vamos colocar um centro de P&D aqui. Colocamos um centro de P&D. Eu acho que a gente não vai ter grana, galera. Acho que a gente não vai ter grana. Isso aqui é muito caro. Cada departamento desse aqui é muito caro. De tecnologia, tá vendo? É, eu não tenho grana. Ok. Então, o que a gente vai fazer? Cada um negócio desse vai ficar uns 5 milhões. Eu vou emitir uma bound financeira, eu acho, galera. Eu vou emitir um título aqui. Eu vou colocar ele pra ser pago em 3 anos. Poderia eu emitir 20 milhões, né? Pra ficar tranquilo. Vai eu emitir 20 milhões. Ah, difícil. E quando eu for pagar isso, vai ser complicado. Enfim. Vai eu emitir 20 milhões em 3 anos aqui. A gente tem que devolver esses 20 milhões. Acho que é factível. Vai eu emitir isso aqui. A gente vai pagar 730 mil de juros anual. Qualquer coisa a gente pode recomprar essas baldes. Enfim, tem coisas aí que a gente consegue fazer. Vai eu emitir esse título. Beleza. Então, colocamos, injetamos, né? Pegando uma dívida aqui de 20 milhões. Muito dinheiro, tá? Basicamente metade do preço da nossa corporação, mais ou menos. Mas pelo menos agora a gente consegue construir nosso centro de P&D, né? A gente vai precisar de dois. Vou colocar os dois aqui, pessoal. Perfeito. E aqui, eu quero justamente usar isso aqui. E aqui, eu quero justamente usar isso aqui. Tá vendo que é muito caro, pessoal? Muito caro. E agora eu tenho que contratar a galera, né? Galera é aquele final lá. Transmissão de vídeo. A gente precisa desses caras. Contrate todos. Legal. E aqui, a gente vai começar... Ops, perdão. E aqui, pessoal, a gente vai começar... Deixa eu colocar um treinamento aqui pra eles. A gente vai começar a pesquisa. A gente pode fazer pesquisa de dois em dois anos? Pode. Pode fazer de ano em ano? Pode também. Vamos de dois em dois. Costuma ser um pouquinho mais efetivo, tá? Então, daqui dois anos a gente vai terminar a pesquisa. A gente vai ter tecnologia de transmissão de vídeo. Uma bela tecnologia, diga-se de passagem. Além disso, além disso, nesse centro aqui também, a gente pode contratar a galera agora de sistema de armazenamento de vídeo, tá vendo? Acho que isso aqui é armazenamento de vídeo, não é? Espero que seja. Contrata todo mundo aí. E aqui, a gente vai começar o P&D. Também de dois anos, 67. Pronto. Então, a gente vai pra 67, que quando essa pesquisa terminar. Armazenamento de vídeo, tá certo. Ok. Então, são as duas coisas olhando aqui de novo, pessoal. Olha só, vindo aqui no guia digital, né? Video on demand, precisa sistema de armazenamento, transmissão de vídeo. E, de novo, site de compartilhamento de vídeo, sistema de armazenamento e transmissão de vídeo. Então, é assim que a gente vai ganhar dinheiro com publicidade, tá? E publicidade vai fazer grande parte da nossa estratégia. Até por isso que a gente tá embutindo aqui na nossa empresa, que, em teoria, era só pra produzir coisas, né? A gente poderia fazer uma subsidiária, que fizesse isso e tudo mais? Poderia, mas eu não acho que vale a pena aqui nesse momento. Eventualmente, a gente pode fazer isso. A gente pode passar a nossa tecnologia pra nossos subsidiários e tudo mais. Mas, por enquanto, a gente vai dessa forma, tá bom? Outra coisa que eu vou fazer aqui, galera, é já deixar alguns terrenos compros aqui, que a gente vai precisar deles. Acho que eu vou comprar esse terreno aqui. 5 milhões nesse terreno. Acho que tá ok, galera. A gente vai precisar de mais algumas fábricas daqui a pouco, tá? Vamos comprar aqui. Daqui a pouco quando? Quando isso aqui terminar? Quando isso aqui terminar, a gente vai precisar de mais algumas fábricas. Então, já deixa eu deixar aquilo ali. A gente tem um dinheiro em caixa. Deixa as coisas acontecerem. Deixa eu despausar aqui, né? Deixa o jogo rodar um pouquinho. Galera, como vocês já sabem, toda jogatina que eu faço aqui, eu dou dois recados pra vocês. O primeiro é que, se você quer adquirir Capital Slab, se você gosta desse jogo, se você gostaria de comprar ele e jogar aí na sua casa, você consegue comprar pelo meu site, pelo meu comércio eletrônico, pelo Planeto A, o link tá aqui na descrição. Por que você consegue? Eu tenho uma parceria com a Inlight Software que me permite fazer essas vendas, tá bom? O único jeito de você comprar Capital Slab utilizando meios nacionais é através do meu e-commerce. Você não consegue nem ir lá na Steam. Você pode pagar por Pix, boleto, cartão, tudo mais. E quem vai te entregar essas chaves serei eu mesmo. Eu vou confirmar o seu pagamento. Uma vez que seu pagamento tá confirmado, eu vou enviar essas chaves por e-mail pra vocês. Ou seja, você pode conversar comigo no Discord se você tiver alguma dúvida ou coisa desse tipo. Então, suporte a todo comigo. A compra é feita a todo comigo. Fica ligado, tá bom? Ok, galera. Vamos continuar aqui. Olha só como o nosso lucro diminuiu, né? E por que que diminuiu? Porque agora, se a gente vier aqui no balanço da empresa, o detalhe da corporação, o balanço da empresa, a gente tem uma dívida financeira aqui. Ok, vê? Na verdade, a declaração de renda ficou um pouco mais fácil. Aqui, os juros de empréstimo, tá vendo? Então, agora, todo mês, a gente paga um jurinho, tá vendo? Então, esse juro aqui, ele é descontado justamente de toda a nossa receita. Isso é um problema. Em teoria, aqui, a gente tá com prejuízo, inclusive, né? Um prejuízo de um milhão aqui. Será que esse prejuízo vai continuar? Tomara que não, né? Porque agora a gente tem funcionário, tem pesquisa, tem um monte de coisa rodando, né? Isso pode dar um problema pra gente. Aumenta o valor patrimonial. Na verdade, a gente perdeu o patrimônio, que pode ser um problema. Só que os custos operacionais aqui não estão terríveis, pessoal. A gente tá com lucrinho operacional aqui sim, ó. E subindo o lucro, né? Isso é ótimo. Uma vez que a gente tiver isso aqui pronto, a gente já vai abrir as novas fábricas pra ter mais produtos aqui pra gente, né? Vamos ficar bem de olho nisso aqui. Vou apertar um botão aqui sem querer, ok? Vai colher em abril, a gente tá em março. Vai chegar abril agora, a gente já pode começar a fazer algumas coisas. Tem alguns depósitos aqui sendo descobertos aqui nessa mensagem aqui embaixo, tá vendo? Depósito de madeira, ouro, minerais químicos, petróleo. Isso é bacana. Ok, 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 ok. Pronto. Então, agora a gente tem coco, milho e... e limão, tá vendo? Então, o que que a gente vai fazer, galera? Vamos comprar, vamos fazer algumas... Algumas... Faz outra coisa aqui. Impossível, eu gostaria de comprar mais dois. Quero eu comprar mais dois? Não, não quero não. Vou utilizar esses espaços aí que a gente tem mesmo. Mesmo que fica um pouquinho bagunçado, eu prefiro. Vamos abrir fábricas pequenas aqui, pessoal, ó. A gente vai precisar de... Vamos fazer uma, duas... Três fábricas pequenas aqui, tá? O que que essas fábricas vão produzir? Vamos aqui em produto de higiene, pessoal. O primeiro é leite... É... Óleo de coco, tá bom? A segunda fábrica aqui, ela vai produzir... Ácido cítrico. Vamos colocar aqui e configurar a fábrica. Então, a gente já configurou automático aqui pra mim. Ácido cítrico. E a terceira, galera, não menos importante, aqui nos remédios, vai produzir xarope de milho. Tá vendo? Vamos configurar essa fábrica aqui com xarope de milho. Perfeito. Então, a gente tem mais três produtos que a gente pode colocar no mercado agora. Por isso que eu comprei essa quantidade de terreno. Vamos abrir mais três fábricas aqui agora, galera. Vamos com fábrica pequena mesmo. Um, dois, três. Perfeito. E a primeira fábrica, a gente vai produzir exatamente noção corporal, que a gente ainda não tem. Configura a fábrica pra isso. Você, né? A segunda fábrica, a gente vai produzir o sabonete, que a gente ainda não tem. E a última fábrica aqui, nós vamos produzir justamente xarope pra tosse, que a gente também ainda não tem, certo? Agora a gente tem capacidade de produção pra isso. Vamos despausar aqui, tá? Vamos ver como isso aqui vai se relacionar. E qualquer coisa, a gente faz a nossa varejista exatamente comprar essas coisas da gente, tá bom? Olha só, tá tudo aparecendo aqui. Legal, né? Então, nossa fazenda tá vendendo. Ela tá com o treinamento no máximo justamente pra melhorar. Tá vendo esse trezinho aqui? É o nível desse departamento de produção de cultura de coco, certo? E esse nível aqui, ele manda muito na qualidade do produto, tá bom? Então, o produto, a qualidade dele é baseado nesse nível, no caso de fazendas, tá, galera? Olha só, a gente já tá com todos os produtos aí. Olha só, legal, legal, legal. Agora a gente tem xarope pra tosse. A gente tem sabonete, que eles ainda não estão comprando, não sei porquê. Tem loção corporal aqui também. E beleza, né? Basicamente isso. Então, agora, galera, vamos aqui na nossa subsidiária e vamos fazer eles comprarem, né? E justamente essas coisas que a gente colocou. Deixa eu abrir um novo coisa aqui pra eles. Cidades. Eu quero só os meus produtos, certo? Então, vamos de baixo pra cima. É o xarope. É o shampoo. Não era shampoo, não, né? O bonete. Era shampoo? Noção corporal. Cara, não era shampoo, não. Era outra coisa. Pera, deixa eu olhar ali. Noção corporal, sabonete e xarope. Ah, tá bom. A gente pegou, pegou um a mais, whatever. Vamos vir pra cá. Mesma coisa aqui, galera, ó. Aqui, tá? Abrir um novo departamento aqui pra eles. Vamos colocar lá. Hum, xarope. Sabonete. E loção corporal, certo? Exatamente isso. Perfeito. Eu deixei na Blue Jay. E aqui em La Plata, a mesma coisa, galera. Vamos abrir mais um andar aqui pra eles. Vamos adicionar. Xarope. Sabonete. E loção corporal, certo? Vamos abrir aqui também a parte de publicidade, porque senão ele demora muito a abrir. E ter feito nas outras também. Publicidade. Perfeito. E aqui também, se é possível, cadê? Aqui. Vou colocar o departamento de publicidade aqui também. Perfeito, galera. Só isso aqui, provavelmente, já vai garantir, né? Uma reversão nos lucros aqui. A gente já tá ganhando uma grana, né? Nossa empresa já tá bem lucrativa, fazendo 5 milhões por ano. Deixa eu ver se a nossa outra empresa, ela tem lucros, pode ter... Não, ainda não tem, né? Ela fez muito investimento ali, os lucros retivos dela ainda tá negativo, tá vendo? Ela tem caixa, ela tá subindo caixa dela, ela tá girando dinheiro no geral, né? Mas lucro, lucro mesmo, final ali, ela não tem. A nossa empresa tem? Tem. Ela realmente já lucrou 5 milhões aqui. Então tá ótimo. Vamos dar uma olhada aqui nos detalhes de novo. Eu quero ver quanto que a gente tá tendo de despesa de custo de P&D, que é de pesquisa. Olha só, a gente banca mais de 1 milhão de pesquisa por... Nesse ano, a gente já gastou mais de 1 milhão de pesquisa, tá vendo? Então é muita coisa. No ano passado, a gente gastou 2.8 milhões no total, agora a gente já gastou 3 só nesse ano. Então é muita coisa. Por mês, mais ou menos 649 mil, tá vendo? Então pesquisa nesse jogo é muito caro. só que no final do dia ela acaba se tornando muito lucrativa, né? A gente meio que já explorou todo esse setor. A gente pode começar a tentar expandir para outros setores, aproveitando os produtos que a gente tem. Por exemplo, xarope de milho, salvo engano, eu sei que ele consegue fazer... Perdão? Não, 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 não. Sai, sai. Eu sei que ele consegue fazer, pessoal. Aqui, pronto. Produto de cola, tá vendo? E xarope de tosse e chiclete. Cara, chiclete, talvez a gente consiga. Será que eu tenho borracha? Borracha eu posso produzir, não é tão difícil. Mas chiclete seria uma boa. Chiclete é snacks. Tem mais coisas de snacks que a gente pode produzir? Isso aqui dá para produzir somente com fazendas e uma coisa. Dá para brincar. É, talvez nosso próximo produto, nossa próxima categoria de produto poderia ser snacks e comida ou coisa desse tipo. A gente poderia explorar alguma coisa nessa linha aqui também, tá? Não é uma ideia. Já que a gente tem ácido síntrico, morango a gente consegue, leite a gente consegue, sorvete, a mesma coisa. Teria que ter algumas fazendas. Isso aqui. O que aconteceu? Ó, a UA ela ficou sem grana. Eu não sei exatamente porque alguma coisa aconteceu. Provavelmente ela fez algum investimento, eu não sei. Vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu, galera. Porque ela está gerando lucro. Ela tem gerado caixa, no geral. Provavelmente ela fez algum investimento. É, ela fez. Olha aqui, ó. Ela abriu um centro de pesquisa. Foi isso que aconteceu. O que ela está pesquisando lá? Vamos lá olhar, galera. Telefone celular. Não, não faz isso. Não faz isso, não faz isso. Notebook também, né? Mas não faz isso, não. É ruim. É bem ruim. Eu vou tentar comprar esse centro de P&D pra ela e vou travar a pesquisa pra ela. Não quero que ela faça isso, não. Eu quero... Eu não quero nomear. Eu quero transferir essa empresa. Eu quero literalmente transferir essa empresa pra o Arca Corp, tá bom? Perfeito, ok? Legal. A gente vai pesquisar isso aqui porque nós vamos produzir essas coisas, certo? E agora, galera, antes de mais nada, eu quero ir justamente... Ela ganhou uma grana ali de volta, né? Porque eu comprei esse item dela. Eu quero vir nas políticas de gestão. Eu vou pedir pra ela não pesquisar... Não expandir em P&D. Não, não faça isso. Não faça isso. Nem adquirir a produção. Ah, não. Não faça isso. Isso é ruim, tá bom? Ah, problema de P&D. Não. Pronto. Vamos tirar isso aí porque senão ela vai ficar quebrando dessa forma. Configuração aí que a gente acabou esquecendo de fazer. Mas eu vou aproveitar pra ver uma coisa, galera. Porque pra abrir comércio eletrônico, vamos aqui no guia digital, olha só. Se a gente quiser mexer com o comércio eletrônico, com o e-commerce, nós precisamos de núcleo de e-commerce e UI de e-commerce, tá vendo? Vamos ver onde a gente pode pesquisar essas coisas. Ver talentos. Tecnologia. Deixa eu achar aqui. Aqui. Não. Ok. Tecnologia, core. Meu Deus. Meu Deus, eu jurava que eu tinha visto. Ok, pessoal. Acabei achando aqui, olha só. UI e-commerce, que é a interface do e-commerce, certo? E o núcleo... Oh, Deus. Tinha achado. E aqui o núcleo de e-commerce, tá vendo? Todos eles os melhores são lá em Blue Jay mesmo. Aparentemente, o lugar de pesquisa correto é lá em Blue Jay. Deixa eu olhar uma coisa. Quanto dinheiro na subsidiária tem? Ainda não é o suficiente. A gente tem que esperar um pouquinho. Eu já queria começar a abrir. Ela vai gastar uma grana. Vou fazer o seguinte. Deixa eu injetar uma grana. É meio perigoso isso aqui que eu vou fazer. Mas eu vou... Eu vou injetar uma grana. Vou injetar uma grana. Injeção de capital. Injetar aqui. Um milhão e meio. Acho que com um milhão e meio ela consegue, tá? Vamos aqui em Blue Jay. Exatamente aqui em Blue Jay. Só que eu vou junto com as minhas aqui, ó. Pra ficar tudo mais bonitinho. E eu quero que ela abra um centro de P&D agora. Tá bom? Quero que ela faça isso. Você... A gente vai precisar de dois aqui, né? Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Um, dois, quatro... Tem cinco aqui, tá? Ah... Isso aqui vai ser... Quero alguma coisa assim, talvez. Exato. Usa esse. Você vai contratar a galera justamente aqui de... O E de e-commerce. Contrata todo mundo aí. Beleza. Ah... E aqui a mesma coisa, só que ao invés de o E de e-commerce você vai contratar de núcleo de e-commerce. Certo? Ah... Vamos iniciar a pesquisa aqui. Pode pesquisar de dois em dois anos. Dois em dois anos? De dois em dois anos, tá ok, hein? E aqui também. De dois em dois anos. Certo? Beleza. Então, deixa ele fazendo isso aí. Eu vou ajustar aqui. Deixa ela ajustar. Tomara que ela não inverta, não troque os negócios aqui. Se ela começar a trocar, eu mesmo vou cuidar disso aqui. Ah... Mas por enquanto, deixa ela cuidando da parte do e-commerce dela aí. Certo? Ah... Eu não vou colocar o e-commerce pra funcionar enquanto a gente não tiver a parte de publicidade pronta, tá galera? Agora a gente realmente tem que esperar um pouquinho que as coisas renderem, dar uma grana e tudo mais. E eu vou aproveitar a oportunidade e dar uma olhada aqui pra ver se não tá faltando escritório de lugar. Aqui em La Plata, por exemplo. Lá em La Plata, falta. Petibone falta pra caramba. Isso é muito legal, tá? Porque é esse lugar aqui quer dizer que o terreno é mais barato, dá pra gente entrar um pouquinho no ramo imobiliário. Aqui o ramo imobiliário é um belo ramo. Isso aqui é um ramo que você precisa fazer dívida, né? Lá em Blue Jay, não. Blue Jay tá ótimo de offices, né? De escritórios. A gente poderia aproveitar isso aqui em Petibone. Não seria ruim, não. Não seria ruim, não. Vale a pena, galera. Vale a pena. A gente tancaria uma certa dívida aqui. Mas eu acho que vale a pena. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho se tem um lugar que a gente consiga desenvolver e ganhar uma bela grana aqui, galera. Um segundo. Pessoal, eu poderia aproveitar. Eu achei um lugar aqui bem bacana. Geralmente, quando você vai construir prédios, né? Comerciais, você quer construir ele próximo ao banco, meio que o centro aqui. Tem um lugar bacana aqui pra fazer. Mas eu não vou fazer, não. Sabe por que eu não vou fazer? Eu não quero fugir da temática. Vamos continuar. Vamos manter a temática aqui da nossa jogatina que eu acho que vai ser um pouquinho mais legal, né? E, galera, lembrando quando eu vim pra essa tela aqui quer dizer que tem sorteio de jogos. Fica ligado na palavra que vai aparecer aqui. Olha só. Pum! Qualquer membro do canal. Você pode se tornar membro do canal até com dois reais. Então, muito fácil, né? Você é membro do canal. Você digita aqui nos comentários hashtag canal do Aka. E se você for o primeiro membro do canal a digitar isso, conversa comigo lá no Discord que eu vou te dar uma lista de mais de 150 jogos. Inclusive, tem Capitalist Lab entre eles. E você vai poder escolher um desses jogos pra você. De graça. Assim. Pum! Certo, galera? Então, fica ligado. É isso aí. Se você é membro do canal, escreve aqui hashtag canal do Aka. Me chama lá no Discord que eu entrego isso aqui. Tá bom? Beleza, galera. Vamos continuar aqui. Nossa sede. tá funcionando. Nível de treinamento médio tá baixo, né? Ah, falando em nível de treinamento, nossa, uma coisa que eu esqueci completamente, galera. A gente tem que olhar como é que tá a demanda desses produtos. A demanda desse produto que tá altíssimo. Então, a gente tem que treinar esses caras pra conseguir produzir mais. Tá vendo? A demanda tá altíssima. A oferta tá baixa. Quer dizer que a gente tá produzindo menos do que precisamos. Isso aqui, ó. Os caras que precisam ser treinados. Talvez abrir outras fábricas disso aqui não seja uma ideia. Talvez abrir outras fábricas disso aqui não seja uma ideia. Talvez até ampliar pra uma fábrica grande. Não é uma ideia. Ah, esse cara aqui a oferta já tá maior do que a demanda, tá vendo? A gente pode diminuir aqui na metade o treinamento desses caras. Ah, aqui a oferta tá maior... Não, a demanda tá maior do que a oferta. Então, tá vendo? A barrinha laranja tá maior do que a barrinha amarela aqui, ó. É por aqui que eu estou me guiando, galera. Então, por isso a gente vai deixar o treinamento aí, certo? Deixar esses caras treinando aí justamente pra conseguir produzir mais produtos, né? Ah, lembrando que nós estamos com... Hum, você também tá pesquisando isso? Ih, é o cara... That's not good. Ele tá fazendo a mesma pesquisa que eu, ó. 4.16 anos ele termina o notebook. Perigoso isso. Ele tá em La Plata. Vamos ver a nossa aqui em Blue Jay. Quanto que a gente termina o notebook? Mais tempo, hein? 20 anos! Meu Deus! Quem fez isso aqui? Péssimo. Tá, isso aqui... Isso aqui... Isso aqui a gente pode finalizar, nem vale a pena. Só que o console aqui a gente vai terminar em 4.59 anos e o telefone celular em 2 anos. Ruim, né? Nossa, o notebook tá bem ruim aqui. 20.41 anos. Oh, crap! Deixa eu olhar isso aqui. 4.16 anos. 3 anos computador de mesa. Ah, você tá só melhorando a qualidade. Agora câmera compacta, 18 anos. É, câmera compacta vai demorar um pouco, mas ele definitivamente vai conseguir chegar na pesquisa de notebook primeiro que a gente. a não ser que a gente amplie nossa pesquisa ou até desista daquela lá. Talvez não fosse uma ideia desistir e meio que investir no console de jogos aqui. Tá? Talvez não fosse uma ideia fazer isso não. Tá, acho que eu vou fazer isso, galera. E esses caras aqui a gente contrata finaliza esse P&D aqui finaliza esse P&D pra que a gente contrata o cara de console de jogos. Cadê? Deixa eu achar aqui rapidinho, galera. Galera, se eu quisesse conectar esses caras eu teria que começar tudo de novo, certo? Então, deixando o brinquedo aqui console de jogo portátil seria 9 anos a gente vai fazer ali em 9 então não faz sentido pesquisar diferente. A gente pode inicializar a melhoria de algum dos produtos que já existem. Vamos melhorar o carro de corrida que não é tão difícil assim de fazer e a gente entra nessa área meio forçado mas talvez valha a pena. Vamos começar a pesquisar isso aqui vamos pesquisar de 2 em 2 anos 2 em 2 anos tá ok deixa isso aqui acontecer tá ótimo deixa essa pesquisa aí acontecer, certo? A gente vai ter carro de corrida melhorado console de jogos e telefone celular tá bom, deixei. Telefone celular não é uma ideia não é bom não quero não eu gostaria de pesquisar câmera fono o que esse cara tava fazendo, velho? deveria ter prestado atenção nisso você tá pesquisando câmera fono? não, câmera compacta porque celulares galera, deixa eu mostrar aqui pra vocês no guia do produtor a gente vê aqui em aqui tem o camera fono tá vendo? a gente tá pesquisando o telefone celular melhorando a qualidade dele tá bom não é tão ruim mas era melhor ter pesquisado um novo tipo de celular certo? que é o camera fono que dá muito dinheiro no geral tá? vou até ver uma coisa aqui essa pesquisa aqui demora quanto tempo? dois anos tá? então a gente vai melhorar a qualidade desse cara aqui um pouquinho e depois vai reverter pra pesquisar um novo produto certo? certo, né? não deixei acontecer é isso que dá deixar a pesquisa na mão da IA geralmente ela faz caquinha vê como é que tá isso aqui pelo menos esse cara aqui não modificou as coisas que ele tem que fazer beleza como é que tá aqui aqui a gente tá quase pesquisando tudo quase pesquisando tudo nossa empresa continua girando caixa é ótimo vamos voltar pra cá tá aí Mercados Waka tá girando caixa isso é bom galera nossa empresa no geral tá dando dinheiro tá? no geral tá dando dinheiro deixa eu ver se ela já considera ter tido lucro ela já considera 3 milhões e 800 tá? ela não tem caixa mas ela tem 3 milhões e 800 ali pra dividir pra dividir lucro 4 milhões ela tem um belo lucro aí diga-se de passagem nossa empresa já tá com 16 milhões de lucro tá vendo? a gente tá lucrando muito muito dinheiro aqui nós não dá pra reclamar não né? nossa estratégia aqui por enquanto tá dando certo o que que eu vou fazer galera? eu vou encerrar o episódio de hoje vou encerrar esse episódio aqui no próximo episódio a gente continua a nossa campanha talvez a gente amplie um pouquinho já a nossa produção vá pro setor de brinquedo já que a gente tá pesquisando várias coisas de brinquedo coisas desse tipo vamos ver o que que vai acontecer aqui tá bom? o principal é uma vez que o nosso comércio eletrônico esteja pesquisado perdão uma vez que a nossa parte ali de divide um demand tudo mais esteja pesquisado nós temos que abrir algumas indústrias de jogos aqui uma mídia e outra de criação de jogos não perdão divide um demand que vai ser tipo um youtube da vida e o outro vai ser tipo um netflix da vida o netflix ele gera dinheiro com assinaturas o youtube ele gera dinheiro com propaganda e a propaganda ela vai fazer muita parte do nosso principal da nossa principal arma aqui que vai ser o comércio eletrônico que nós vamos entregar pra nossa subsidiária enfim tá tudo planejado aqui vamos ver se vai dar certo pode ser que essa estratégia não seja a melhor possível mas a gente vai testar tá bom mais prazer ter vocês comigo aquele abraço do ACA espero ver vocês em breve tchau tchau